Boa tarde pessoal, no vídeo de hoje eu tratarei sobre a história da África. A maioria dos livros didáticos resume-se a história da África apenas em instituto antigo. Contudo, houveram vários povos de origem africana, como os berimbres, os mantos, os povos de Cartago, uma região que fica no limite entre a Europa e a África, que tinha muita ligação comercial com o mundo antigo europeu e muitos outros, não apenas em instituto antigo. Contudo, o próprio nome África, dado pelo colonizador europeu, foi um nome preconceituoso, que significa terra sem luz, terra de trevas. Tudo porque encontraram pessoas com autonomidade de pele negra e interpretaram que esses eram inferiores aos brancos, os europeus. E nisso escravizaram, torturaram e pouco se deixou na hora de dividir as responsabilidades da colonização. Sobre as riquezas tribais e que apenas teve o interesse de controlá-las a partir do momento que eles dominaram a África. Posteriormente, com o processo de colonização, eles não se importaram mais com as riquezas tribais e resolveram usá-las para enriquecimento europeu, utilizando-se do contrabando de metais especioso, utilizando de contrabando de metais tóxicos, como por exemplo, o metal que é utilizado na fabricação da bateria do celular. Grande parte desse material vem da África e tem origem no trabalho escravo. Inclusive, colocam-se crianças para trabalhar nessas minas, impedindo que elas estudem, que façam o seu continente progredir economicamente. Alguns países africanos conseguiram cessar grande parte dos seus conflitos. Tanto é que hoje são democracias, como a África do Sul, que no passado sofreu um regime de segregação racial apartheid. Contudo, grande parte dos conflitos, das guerras civis, das ditaduras militares do continente africano, foi justamente devido a essa falta, essa origem tribal de guerras. Que o europeu, na época da colonização, não se preocupou, agora tampouco se preocupa. Desde que milhares e milhares de pessoas têm um celular, estão um pouco se deixando com a realidade caótica africana, que tem suas bases no conteúdo da história. E nisso é explicado o porquê da miséria extrema na África, o porquê das guerras tribais, guerras civis, o porquê dos governos corruptos, das ditaduras. Tudo isso, no mais, tem um bom toque.